Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades. É isso mesmo, a correção das atividades. Acompanhe os slides e se houver alguma dúvida durante a correção, pare, retome, ok? Faça com bastante calma e atenção. Se houver alguma dúvida, entre em contato comigo, porque eu estou à disposição, ok? Então é isso, até mais, espero poder ajudar vocês. Então, vamos para a correção das atividades. Leitura das páginas 146 e 147, o debate regrado público do nosso livro de língua portuguesa. E nas páginas 147 e 148, vocês vão realizar as questões. Número 1, letra A, 2, letra A, 3, 4, letra A, 5 e 7. Então, vamos lá, nono ano? Produção de texto, o debate regrado. Número 1, o debate regrado é um gênero argumentativo oral, ou seja, ele vai tentar convencer alguém, porque ele é argumentativo. Que ocorre quando um conjunto de pessoas deseja conhecer diferentes pontos de vista sobre um tema polêmico. Letra A, em que situações e em que esferas sociais você acha que o debate regrado é praticado? Turma, essa questão é pessoal, eu coloquei aqui algumas opções, você com certeza vai colocar outras, vai colocar diferente, não tem problema. Mas você observa aí se está dentro do nosso assunto, ok? A resposta, o debate entre candidatos a cargos políticos em época de eleição, entre participantes de um programa de TV, entre sindicalistas e grevistas, entre espectadores depois de um filme ou de uma peça teatral, ok? Número 2, no debate em estudo, o tema debatido é polêmico, isto é, permite diferentes opiniões? A resposta é sim, com certeza, até falamos na questão anterior, na número 1. Número 3, como o nome sugere, o debate regrado supõe a existência de regras, olha só, regras, regrado, regrado, regras. Como você acha que deve ser organizado um debate a fim de que o direito de falar seja garantido a todos? Aqui, turma, essa questão número 3, ela é pessoal. Eu coloquei algumas opções, você vai colocar outras, é claro, né? Se você quiser completar com algumas aqui também não tem problema. Então, não tem problema algum se a sua estiver diferente, mas que esteja dentro aqui da nossa resposta, se estiver dentro do nosso assunto, não tem problema nenhum, está certinho. Vamos lá? A resposta. Falar um de cada vez. Quem quiser falar deve levantar a mão, né? Para que tenha ordem e organização. Deve ser um estipulado um tempo máximo para falar e também para que só uma pessoa não fique falando, né, pessoal? Deve haver respeito à opinião do outro, para que a gente também não tenha nenhuma situação, né, desagradável e etc. Pode colocar várias outras opções aqui, ok? Questão número 4. Num debate, quando expomos nossas opiniões, precisamos fundamentá-las com argumentos, isto é, com motivos ou razões. Num debate em estudo, Rafael diz que a principal causa da violência é a diferença social. Letra A. Com que argumentos ele fundamenta sua opinião? A resposta. Ele afirma que os pobres, as pessoas que não têm emprego, ou o que fazer na vida, ou o que moram na rua, têm a necessidade de roubar, de assaltar, porque eles também querem viver com os ricos. Ok, vamos então para a questão número 5, nono ano. Roberson discorda de Rafael e de Sofia. Com que argumentos ele defende sua opinião? Vamos ver? Vamos conferir, então, a resposta pessoal. Ele diz que a prática da violência é independente da classe social. Isso é verdade, me convenceu. E que Rafael está sendo preconceituoso, né, ele foi preconceituoso com as palavras, certo, gente? Ao afirmar que apenas os pobres assaltam ou roubam, né, dentro de um debate, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente está falando para não ficar carregado de preconceito, como aconteceu neste trecho do debate. E discorda de Sofia, afirmando e exemplificando com outras palavras a mesma hipótese, ok? Questão número 7. Como o debate regrado público é um texto falado, a linguagem geralmente apresenta marcas de oralidade, como, né, compreendeu, tá, então, ok. Observem que eu deixei de negrito essas palavrinhas aqui para destacar para vocês. Além disso, ela pode revelar maior ou menor grau de formalismo, dependendo da situação em que se dá o debate. Onde ele está sendo realizado, quem está participando dele, a faixa etária e o nível cultural dos participantes, o tipo de relacionamento existente entre eles, etc. Dando continuidade à nossa correção, estamos quase terminando. Letra A. No debate em estudo, os participantes são jovens e fazem uso de linguagem informal e gírias. Identifique no trecho transcrito alguns exemplos de linguagem informal e gírias. A resposta, linguagem informal, pra, e aí, entendeu? Tá falando, tudo bem. E as gírias, o cara, meu, tipo, ok? Muito tranquila também, pessoal, essa questão. Nós encerramos aqui. Se precisarem, tiverem dúvida, entrem em contato comigo. Não fiquem com dúvida, eu estou à disposição. Fiquem com Deus, um abraço e até mais.